E gente, dia 25 de janeiro, esse ano aqui, não tá fácil, né? Não tá fácil, aconteceu agora em Suzano também essa tragédia. E desde o dia 25 de janeiro aconteceu também uma tragédia muito grande. Por volta do meio dia e meia, a barragem de Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu. A lama e os rejeitos da mineração foram devastando tudo que tinha pela frente, né? Deixando apenas um rastro marrom de destruição em tudo que passou. Nas últimas atualizações da tragédia, que comoveu o país inteiro, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou 180 mortes e ainda há 108 pessoas desaparecidas, entre funcionários e terceirizados da mineradora, além de moradores das comunidades ao redor, né? Até o momento, 179 corpos foram identificados pelo IML. Fora as mortes, o impacto ambiental também é incalculável. A gente tá lembrando dessa tragédia hoje, né? Porque tanta coisa fica pra trás. E teve gente aqui da nossa região que foi até Brumadinho pra prestar auxílio pras pessoas que estão lá. Pros bombeiros, pros médicos, pra quem tava sendo socorrido, pras famílias que estavam recebendo as notícias de parênteses. Eu vou conversar com eles agora. Então, não perde de jeito nenhum, porque a história deles é muito legal. É uma história de vida pra todos nós, viu? É o Pedro Garcia, que é médico do grau, e o Marcos Vinícius Gabriel, que é psicólogo. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Muito bem-vindos ao programa, viu? Obrigado. A gente... É chato falar de tragédia, né? Mas eu acho que é necessário. Porque tanta coisa no Brasil fica no esquecimento. Acontece depois, ninguém mais fala mais nada. Depois de, sei lá, quantos anos vão lembrar daquilo, né? E o que vocês passaram por lá, eu achei muito interessante essa conversa que a gente vai ter hoje pra passar a experiência pra quem tá em casa, porque muita gente tá em casa e queria estar lá. Muita gente tentou se oferecer, né, como voluntário e às vezes não conseguiu. Então, eu queria ver com vocês, primeiro de tudo, qual foi aí, em que caráter vocês foram lá? Foi ajudar no resgate? Você, Pedro, como médico, ajudar no resgate, ajudar com os bombeiros? Sim, o nosso trabalho como médico junto ao grau e ao corpo de bombeiros foi fazer a prevenção dos bombeiros, né? Ou seja, estabelecer todo tipo de risco que poderiam ter, né, ou viessem a ter e tratar no local ou estabelecer um local de destino pra esse bombeiro ou, eventualmente, essas pessoas que estavam ali trabalhando dando todo o suporte pra eles. Então, quer dizer que você foi ajudar quem estava ajudando? Sim. Foi isso? Você não chegou a lidar diretamente com as vítimas? Com as vítimas, nem com os parentes também não. Então, eventualmente, alguns moradores ali da região que tinham algum problema, a gente também passava eles pelo nosso atendimento médico e fazia as orientações também. Legal. E você, Marcos? Você foi lá prestar auxílio, você como psicólogo? Difícil, hein? Exatamente. Esse talvez seja, essa é uma questão extremamente importante que vai perdurar por muito tempo, né? Porque o restabelecimento de todo o equilíbrio psicológico dos familiares que perderam seus entes queridos, esse trabalho é um trabalho que vai ser mantido durante vários anos. E pra mim, particularmente, foi uma experiência única, profissionalmente e como ser humano, né? Foi montada uma força-tarefa, eu fiz parte de uma força-tarefa de 20 psicólogos, de várias partes do estado de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ser o único aqui da região a integrar essa força-tarefa. E esse trabalho lá, ele foi especializado em atuação em emergência e desastres. Então, a gente levou esse conhecimento pra auxiliar os profissionais de Minas Gerais e de Brumadinho a terem condições de lidar com a situação. Exatamente. Entendi. E olha, o Pedro trouxe pra gente algumas fotos, né? Muitas delas não se pode mostrar, né, Pedro? Mas algumas também nós pegamos da internet. Sim. Pra que o Pedro localizasse a gente aí, de onde ele ficou lá e o que aconteceu. Pode colocar no ar. Essa primeira foto aí, onde vocês estavam, Pedro? Essa é uma foto próxima ao posto de comando, onde a gente estabeleceu todo o centro de comando, o posto médico avançado, né, nós desciamos com a aeronave à esquerda desse local e subimos, é uma estrada aí, né? Essa estrada da onde nós fizemos nosso posto de comando. Aí o pessoal observando a área de... Pode passar a produção. Aí a sua equipe... Isso, isso. É como se fosse uma carreta ali da Polícia Militar, é isso? Isso. Ali é o SICOE, né, o Corpo de Bombeiros. Quando tem eventos catastróficos, essa é uma unidade na qual saem todas as ordens e os gerenciamentos são realizados ali dentro. Entendi. Show. Pode passar. Aí é um sobrevoo pelo local, né? Aham. Olha lá. Vocês faziam esse trajeto todo dia? Todo dia. Todo dia a gente... Que isso? E essa cartinha da Amanda, de 8 anos? É, as pessoas, né, as crianças principalmente, mandavam cartinhas, né, para o nosso posto de comando, né, cartinhas de incentivo, né, de agradecimento, né? Meu Deus. Que emoção, hein? Sim. Meu Deus. E mais uma aí. Você é um herói. E todo mundo sabe disso. Olha só. Olha o retrato das crianças, né? E não é só do local, né, é do Brasil todo, né? Se eu não me engano, essa cartinha de Júliaí. É bastante simbólico isso, né? Sim, sim. É um... Tem muito simbolismo na imagem que a criança faz do acidente, né? Imagina, né, gente? O que não passa na cabecinha delas, né? Se a gente não entende direito, né? Se os adultos lá ficam perdidos, você imagina as crianças, né? E Pedro, qual que foi a... Como que você encontrou a condição emocional desse pessoal que estava trabalhando lá desde o dia do desastre, né? Isso. O pessoal está ali com voluntário, a maioria deles, né? Comovidos com a situação, mas sempre empenhados em estar ali. Estar ajudando de uma melhor forma, né? E acho que isso aí vem acrescentar muito para o local, para a população. O que você achou mais difícil do teu trabalho lá durante esses dias? Qual que era a tua rotina? Você acordava que horas? Isso, a rotina era por volta das 5 da manhã, até as 11 da noite a gente estava indo descansar. Pesado. Pesado. Deslocamento, né? As nossas atribuições no local, né? Era um pouquinho prolongado durante o dia. E o que foi mais difícil realizar? Ali, o médico, a gente fez toda a logística, né? Do que era necessário, o que as profilaxias, né? O que poderia acontecer com o bombeiro, com o eventual acidente, para onde a gente levaria esses pacientes ali. Para a gente ali dentro do posto de comando, é um pouco mais simples, mas para o bombeiro que estava ali dentro da zona quente, que a gente fala, que é o local em busca, ali eles estavam mais concentrados, é um sistema mais trabalhoso. Não só físico, como emocional. Imagino. E as pessoas todas desaparecidas, Pedro? Isso não sai da minha cabeça, né? Porque não é simplesmente uma pessoa desaparecida, né, gente? É o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém, é o amor de alguém que desapareceu. Até quando vão parar as buscas, como que é? Porque chega uma hora que, meu Deus, que eu imagino que deve decompor embaixo da terra, daquela sujeira toda, né? Há ainda esperança de encontrar, você acha, você como médico? Sobreviventes. Não. Acredito que não, né? Mas ali eles estão fazendo as buscas, né, para tentar dar dignidade ali para os familiares, poderem enterrar e até mesmo estabelecer a parte legal, né? O inventário e tudo mais, né? Muito triste, né? É difícil, é. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, daí eu quero ver as fotos que você trouxe, tá, Marcos? E tentar entender o que um psicólogo pode fazer nesse momento tão difícil aí, a gente já conversa. Ok. Eu estou batendo um papo hoje com o Pedro e com o Marcos. Eles dois foram até brumadinho, né? Numa força-tarefa para ajudar todo mundo que estava precisando lá. O Pedro já contou mais ou menos tudo que ele passou por lá como médico. E agora eu vou conversar com o Marcos para saber como psicólogo, como é que foi isso, Marcos? Porque eu não imagino o que um psicólogo possa falar para uma mãe que perdeu seus filhos, para o pai que perdeu seus filhos. Qual que é o papel do psicólogo nesse momento? Então, você tem que, em primeira instância... A gente, nós vamos respeitar todo um complexo estratégico para saber exatamente onde a gente está pisando e que situação a gente vai se deparar. Para saber o que você tem como recurso para poder usar. Mas como o nosso trabalho, que é um trabalho de expertise, de emergência e desastres, e foi para dar um suporte para os profissionais de saúde, principalmente assistentes sociais e psicólogos do local, a gente fez um trabalho de composição, de fortalecimento dessa equipe, para essa equipe dar conta, porque é uma equipe local, uma equipe que muitas vezes conhecia essas pessoas que desapareceram. Puxa vida! Então, havia muitas vezes um componente emocional envolvido. Então, como é que você vai lidar com isso, né? Essa é uma parte da história. Mas eu tive a oportunidade também de fazer atendimentos domiciliares em algumas residências com familiares que perderam, estavam... Eu fui na segunda semana, de 1 a 8 de fevereiro, então essa segunda semana era uma semana ainda de muitas dúvidas, né? O familiar estava desaparecido e não se tinha notícias sobre ele, né? Diferente de hoje, por exemplo, que não se tem possibilidade, esses 108 que estão desaparecidos, dificilmente vai conseguir encontrar. Então, o trabalho inicial nosso, nesse corpo a corpo com familiares, é um trabalho de escuta ativa, de acolhimento da situação, de mostrar que nós estamos sendo solidários com a dor da família. Porque não tem o que falar, né? Não, nesse momento não é pra você falar. A família está com uma necessidade, muitas vezes, ou de ficar em silêncio e você respeitar essa situação, ou em algumas situações ela vai externalizar a dor e você está ali pra saber como lidar com essa dor. Ouvi. E depois que essa dor for externalizada, porque é a angústia da pessoa que está saindo, você pode começar a dar umas pinceladas de orientações. Tá. Pra que a organização familiar comece a se estabelecer. A gente vai do acolhimento até a ressignificação da vida. Que dificuldade, hein, gente? Que problema. E você trouxe umas fotos também, né, Marcos? Trouxe, trouxe várias. Vamos dar uma olhadinha nas suas fotos aí. O que que é? Esse lugar a gente viu bastante nas reportagens, né? Exatamente, esse é um campo de futebol, né, que foi adaptado pra ser a base aérea, né, de resgate. E aí, o tempo todo você tinha o trabalho dos helicópteros, trazendo os corpos de todo o campo de lama, aqueles corpos foram resgatados e traziam pra esse campo para o IML levar para a perícia, né? Nesse lugar aí podia entrar só profissional ou tinha familiar também aí aguardando? São profissionais. Ai, nossa mãe, né? Tanto a população local como familiares acompanharam de outra forma, né? Ainda bem, né, ainda bem. Aí a gente tá exatamente, eu tô no pé da barragem que foi, na barragem do Corrego do Feijão, que foi rompida. Então ali, ali ao fundo, você tá vendo o rompimento dela. Certo. Parece algo simples, mas nesse lugar era um vale, né? E agora a gente tá vendo como se fosse um morro, mas as pessoas estão soterradas ali a 15 metros pra baixo. Meu Deus. Exatamente. A pressão, monstruoso, né? Monstruoso. Aí tem mais essa, que é o rio. Esse é um aspecto, né? Uma parte do rio Paraupeba. Era um rio, né? Era um rio, né? Já foi dado basicamente como um rio morto, né? Infelizmente, né? A biodiversidade do local é uma biodiversidade maravilhosa, estupenda. E com a morte do rio, isso vai comprometer sistematicamente tanto o abastecimento da cidade, quanto o próprio lado da natureza mesmo. Imagina. E era um rio fantástico. Que judiação, gente. Que judiação. Meu Deus. E eu queria saber de vocês dois, o que... Ah, tem mais aqui. Tem mais uma foto. É, essa entrada da cidade, né? Que ficou muito famosa, ela ocupou muito a mídia, porque se tornou um santuário, né? Aí você vai encontrar os nomes dos funcionários e das pessoas que desapareceram. E se tornou um verdadeiro santuário de visitação, né? Mesmo porque isso tem uma finalidade de trazer um pouco mais de alívio, de consolação, porque é como se tornasse um local sagrado, vamos dizer assim, né? E eu queria saber de vocês dois agora, o que vocês tiraram de lição dessa ida até lá. Porque é muito diferente, eu acho, da gente, né? Que vivencia tudo isso pela televisão e de quem vai lá e literalmente põe o pé na lama, né? E vê de pertinho o tamanho de todo esse desastre. O que que marcou mais? Você, Pedro, como médico, né? Que já tem tudo isso no seu dia a dia, né? O desastre, vamos dizer, faz parte, né? Do teu trabalho diariamente, infelizmente. Você viu alguma coisa lá que te surpreendeu? O que me surpreendeu é o povo mineiro esperançoso, né? Eles estavam incentivando a gente. Às vezes a gente estava deslocando com ônibus, né? E a gente passando, o pessoal batendo palma. É uma forma de esperança ali, né? E isso num ambiente tão complexo deles. Você vê esse nível de esperança, isso aí fortalece a gente. Lógico, podia estar bem diferentes. E você, Márcio, o que que foi isso também? Eu também saliento essa questão. O povo mineiro é um povo espetacular. É um povo muito simples, é um povo de muita tradição, valoriza muito o aspecto familiar. E um povo que acredita muito na reconstrução de todo esse processo. Que bom, né? Pelo menos isso, né? Com certeza, porque isso é um componente importante para auxiliar no que vai acontecer. A cidade não vai ser a mesma. Exatamente. Não vai voltar mais, né? Infelizmente, né? Eles vão ter que, aquilo que você falou, ressignificar tudo o que aconteceu. O como vai ser essa vida após esse episódio de Brumadinho, né? E, gente, quero agradecer a presença de vocês dois aqui, tá? Parabéns por vocês terem ido até lá, por vocês terem feito a parte de vocês lá e ajudado essas pessoas tão precisadas, né? De pessoas que estejam um pouco fora, talvez, da cidade, da realidade, lá para chegar com um pouco mais de força, né? Obrigada por terem vindo, viu? Eu te agradeço. Valeu!